Você faz ideia de quantas vezes os Simpsons já conseguiram fazer previsões sinistras que realmente aconteceram algum tempo depois? Tipo quando eles previram que a seleção de futebol do Brasil ia perder para a Alemanha na Copa do Mundo, no episódio em que o Homer se torna árbitro de futebol. Pelo menos eles não acertaram o placar, já que no desenho foi só 2x0 para a Alemanha, quando na verdade o placar foi 7x1. Aquele fatídico dia, mas aí já seria demais, né? Quer saber mais previsões incríveis dos Simpsons que realmente aconteceram? Então coloca a sua bola de cristal aí do lado e pega a pipoca, que tá começando mais um Team Vídeos. Gente, com certeza essa é uma das previsões mais sinistras e bizarras de todos os tempos dos Simpsons. Todo mundo sabe que recentemente o mini submarino Titan acabou implodindo, quando levava 5 pessoas para visitar os destroços do famoso navio Titanic. Infelizmente nenhuma delas sobreviveu. O mais bizarro disso tudo é que na verdade o episódio dos Simpsons já tinha feito uma referência a esse acontecimento muitos anos atrás. Pelo menos é o que muitas pessoas acreditam. No episódio O Pai do Homer, o décimo da décima sétima temporada, Homer descobre que seu pai na verdade é um homem chamado Mason, e não o vovô Simpson. Pelo menos é o que ele pensa. Mason é um famoso explorador marinho, então pra comemorar a descoberta, os dois fazem uma expedição de pai e filho em dois mini submarinos ao fundo do mar. E essa é a primeira coincidência bizarra com o caso real do Titan, já que no mini submarino também estavam pai e filho, que eram o empresário paquistanês Shazada e seu filho Suleman. Outra previsão bizarra do episódio é que Homer e Mason visitam um navio que tá partido ao meio, assim como o Titanic. E depois disso, o mini submarino do Homer ainda ficou preso no fundo do mar, e o oxigênio começou a acabar. Mas ele foi resgatado, diferente dos tripulantes do Titan que acabaram perdendo a vida. Se isso não é mais uma previsão bizarra, eu não sei mais o que é. Chega de um frio aqui na barriga. Outra previsão dos Simpsons que tem relação com bilionários foi a realizada no episódio A Guerra da Art. Lisa questiona um falsificador de pinturas sobre como o que ele faz é errado, e ele argumenta dizendo que o que ele faz acaba levando a arte pra várias pessoas ao redor do mundo. E uma das figuras apresentadas como uma das pessoas que estavam desfrutando de um belo quadro era Richard Branson em uma nave espacial. Branson é um magnata britânico que sete anos depois desse episódio acabou embarcando realmente em uma viagem espacial, a bordo de um foguete da sua própria empresa, a Virgin Galactic. Essa provavelmente é uma das previsões mais grotescas de todas dos Simpsons. No quarto episódio da segunda temporada do desenho chamado Dois Carros em Cada Garagem e Três Olhos em Cada Peixe, o Bart acaba pescando um peixe de três olhos. A piada é porque o lago fica próximo à usina nuclear de Springfield, e lá eles derramavam resíduos tóxicos, o que acabou causando a mutação do peixinho. Acontece que na Argentina, pescadores acabaram capturando um peixe muito parecido com o do desenho, que também tinha três olhos. Detalhe, o peixe pescado na Argentina também foi em um lago que fica próximo a uma usina nuclear. E o mais bizarro é que o episódio dos Simpsons foi lançado em 1990, e o peixe foi pescado em 2011. Ou seja, 21 anos depois. Isso com certeza foi uma previsão bem acertada. Já que estamos falando de animais, vamos falar de outra previsão realmente muito bizarra dos Simpsons. Porque nesse caso, eles acertaram absolutamente todos os detalhes. No episódio Cassino do Sr. Burns, uma dupla de mágicos famosos realiza uma apresentação com uma tigresa branca. Isso como uma das atrações do cassino que o Sr. Burns abriu em Springfield. Em uma determinada hora, a tigresa relembra o momento da sua captura, e acaba atacando a dupla de ilusionistas. E é aí que as coisas ficam extremamente bizarras. Uma dupla de mágicos chamada Siegfried e Roy realmente se apresentavam em um cassino em Las Vegas com um tigre siberiano que também era branco. Quando o animal atacou Roy, um dos mágicos. E detalhe, isso aconteceu só 10 anos depois do episódio dos Simpsons. O mágico sobreviveu, mas precisou se aposentar por causa dos ferimentos. Isso sim é prever o futuro com bastante exatidão. Desde 1989 que os Simpsons estão no ar trazendo seu humor ácido pro mundo. E como isso acontece há mais de 30 anos, de certa forma até que chega a ser normal que eles tenham acertado algumas melhorias tecnológicas que aconteceram ao longo dos anos. Uma delas é a que vemos no 19º episódio da 6ª temporada, chamado O Casamento de Lisa, lançado em 1995. Lisa fala com uma cartomante que alerta a garota de que ela vai encontrar o seu primeiro amor. Então somos transportados pro futuro? Pelo menos o futuro do desenho, em 2010, que hoje já é o nosso passado. Enfim, nesse futuro da Lisa ela consegue fazer ligações pra margem em videochamada, através de um telefone com imagem. Tudo bem que o design do aparelho é bem diferente dos celulares que a gente usa pra fazer videochamada, mas com certeza o conceito na época ainda não tava em funcionamento. Ou seja, os Simpsons acertaram mais uma vez. No mesmo episódio, outra tecnologia que tá se tornando cada vez mais popular também é mostrada. O namorado da Lisa, chamado Hugh, que tava pedindo ela em casamento, fala em um smartwatch. Lembrando que em 1995, o ano do episódio, isso nem sequer era cogitado na sociedade. O que deixa ainda mais claro que o pessoal dos Simpsons talvez tenha uma maquininha do tempo guardada nos seus estúdios. Se você curte essa família amarela assim como a gente, coloca aqui nos comentários, hashtag Simpsons. Lembra daquela primeira triste previsão que a gente falou do Brasil perder pra Alemanha na Copa do Mundo de Futebol? Pois é, naquele mesmo episódio existem ainda mais previsões. Um grupo de apostadores tenta subornar Homer pra que ele dê o resultado que eles precisam nos jogos de futebol. E pra isso eles oferecem muito dinheiro. O interessante é que os desenhistas se preocuparam em fazer reais e não dólares na mala de dinheiro. Mas é aí que vem a previsão mais bizarra da vez. Eles encheram a mala de notas de 200 reais. E isso com certeza é uma previsão. Já que no ano do episódio que foi em 2014, que realmente foi o ano da Copa do Mundo no Brasil. Só que a nota de 200 reais só seria lançada 6 anos depois em 2020. Nessa eles acertaram na mosca mais uma vez. Espionagem é uma das coisas que todo mundo sabe que acontece. Mas é difícil provar como ela é feita. Pelo menos era assim até 2013, quando um funcionário do governo dos Estados Unidos resolveu vazar muitas informações sobre como funcionava o esquema de espionagem do governo americano. Até mesmo com países aliados. O bizarro é que nos filmes dos Simpsons de 2007 eles já tinham mencionado que o governo monitorava praticamente a conversa de todas as pessoas. Isso acontece quando Marge e seus filhos estão voltando do Alasca para Springfield. E ele fala isso e o motorista do ônibus em que eles estão é um dos ouvidos da agência de inteligência do governo. É sério, essa com certeza foi uma das melhores sacadas e previsões dos Simpsons. Fala sério, quando você pensa que não tem como os Simpsons acertarem ainda mais, eles vão lá e dão um tapa de previsão de futuro na sua cara. E foi exatamente isso que aconteceu quando foi ao ar no ano de 2000, o episódio Bart no futuro. Nele vemos que enquanto Bart se tornou um quarentão falido, Lisa se tornou o presidente dos Estados Unidos. E ao assumir ela fala algo como que eles herdaram uma crise orçamentária do presidente Trump. Cara, isso aconteceu 16 anos antes da eleição do Trump nos Estados Unidos. Parece que os roteiristas do desenho pegaram uma máquina do tempo, visitaram o futuro e voltaram para escrever o episódio. O que é bem bizarro. Você deve estar se perguntando, e aquela cena do Homer descendo a escada rolante logo atrás do Trump? Também é uma previsão do futuro? Pois é pessoal, o trecho do desenho realmente existe. Ele foi feito em um episódio que foi lançado diretamente no YouTube em 2015, chamado Viagem Trump's Tática. Só que nessa época Donald Trump já estava em campanha eleitoral nos Estados Unidos. E na verdade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não foi uma previsão, mas sim uma reprodução. Já que 30 dias antes, Trump tinha filmado em uma escada rolante igual a do desenho. Ou seja, a cena foi baseada em algo que já tinha acontecido. A mesma coisa rolou no caso dessa imagem, divulgada ao estilo Simpsons, em que estão alguns líderes mundiais, como o próprio Trump e o rei da Arábia Saudita, com as mãos sobre um globo iluminado. Mas a verdade é que a cena também não é uma previsão, mas uma reprodução do momento. Já que ela foi mostrada 15 dias depois da foto oficial ter sido tirada. Na verdade, a imagem em estilo Simpsons nem foi ao ar em um episódio. Mas sim em uma chamada rápida no próprio canal dos Simpsons no YouTube. No ano de 2017, meio que pra zoar os primeiros 125 dias de governo do então presidente Trump. No 22º episódio da 23ª temporada lançado em 2012, Temos outra previsão que o pessoal dos Simpsons acertou de maneira bizarra. Lisa quer ser mais popular na escola, e começa a escrever coisas boas sobre si mesma. No decorrer do episódio, ela acaba ajudando a própria Lady Gaga e aprende algumas lições valiosas com isso. Ao longo da trama, vemos que a Lady Gaga faz uma performance muito parecida com a que ela realmente faz no Super Bowl. Que é um dos maiores eventos esportivos do mundo, em que todo cantor tem o sonho de se apresentar. Só que a cantora fez isso só em 2017, 5 anos depois do lançamento do episódio. E outro ponto que o desenho previu também foi a forma de apresentação dela. Suspensa no ar, exatamente como ela fez no Super Bowl. Cara, eles acertam até os detalhes, isso é sinistro! Essas foram as 12 previsões dos Simpsons que realmente aconteceram na realidade. Por enquanto, né? Quem sabe não vem mais por aí. Comenta o que você achou das previsões aqui embaixo que a gente também quer saber. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!